Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e o Fim Sou o Criador, o Verdadeiro Deus, Eu sou a Cura, Sou o Poder, Eu sou o Além, Estrela da Manhã Eu morri na cruz, trouxe salvação, Conheço a Tua dor, e o Teu clamor E minha destra não falhará Não há o que temer, contigo eu estou Não te assombres, porque eu sou meu Deus Te fortalecerei, te sustentarei Com minha mão, eu serei fiel Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e o Fim Sou o Criador, o Verdadeiro Deus, Eu sou a Cura, Sou o Poder, Eu sou o Além, Estrela da Manhã Eu morri na cruz, trouxe salvação, Conheço a Tua dor, e o Teu clamor E minha destra não falhará Não há o que temer, contigo eu estou Não te assombres, porque eu sou teu Deus Te fortalecerei, te sustentarei Com minha mão, eu serei fiel